Fala galera, tudo bem? Vamos falar sobre criptomoeda aqui no canal do Vamos Pra Bolsa e hoje eu quero falar com vocês sobre o ETF Hash11 que em breve estará disponível aqui na Bolsa Brasileira. Ele é um ETF de criptomoeda e acaba sendo uma alternativa, porque nem todos os investidores gostam, assim como eu, de ter suas criptomoedas, de fazer armazenagem dela e tem aqueles que querem aí ter exposição às criptomoedas, mas talvez de uma forma mais passiva. Então, se você tem interesse em saber mais sobre o Hash11, confira esse vídeo até o final. Bom, e se é a sua primeira vez aqui no canal do Vamos Pra Bolsa, já aproveita para se inscrever, para deixar aqui o seu like, porque toda semana a grande letra é de conteúdo de qualidade para vocês sobre as mais diversas classes de ativos da Bolsa, sejam criptomoedas, sejam ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, enfim. A ideia é sempre agregar valor com vocês para tudo aquilo que pode realmente fazer diferença na sua carteira de investimentos. E bom, eu quero falar com vocês aqui sobre o ETF Hash11, que é um ETF que ele virá em breve para a Bolsa Brasileira. No dia 22 de abril começa a sua negociação e eu quero mostrar aqui para vocês um pouco do racional por trás de fazer o investimento nele, olhando todas as informações que estão disponíveis no material publicitário. Sim, toda vez que um ativo ele vai abrir capital em Bolsa, ele tem que ter ali um material publicitário para falar sobre ele, para falar sobre o segmento de atuação. Eu quero mostrar aqui para vocês algumas informações bem relevantes sobre as criptomoedas. Então, a gente vem aqui e consegue olhar um pouco da questão do Bitcoin ao longo do tempo. Dá para ver que ele é realmente uma moeda que conseguiu ter aí desde 2009, quando ele começou, altas performance. Teve movimento sim em que ele teve um movimento de queda, como teve ali, por exemplo, em 2011, em 2013, em 2018. Enfim, tiveram alguns movimentos de queda, mas o que predominou foi a alta, tanto que o Bitcoin foi o ativo que mais se apreciou na última década. E somado a isso, nós temos também, além dessa questão de apreciação da moeda, além da própria questão também de que inúmeros investidores do mercado tradicional estão olhando para o universo cripto, está sendo mais adotado, como pelo próprio PayPal, pela própria Visa. A Tesla também fez ali a aplicação do seu caixa em criptomoeda, a MicroStrategy também. Então, os fundamentos estão melhorando e também é uma rede que está com o seu uso crescendo. Então, é um crescimento exponencial na utilização, tanto que as cripto digital wallets, as cripto wallets para você armazenar as suas criptomoedas, essas carteiras virtuais, cresceram mais do que inúmeras plataformas de streaming e também outras redes sociais. Então, isso mostra que é algo que realmente está em franco crescimento, além de ter bons fundamentos. E nesse sentido, a Hashtex, que é uma gestora de recursos brasileira, ela decidiu ir lá para fora, ir lá para a Nasdaq para começar a inaugurar um índice, um índice de referência para ser utilizado para saber da performance das criptomoedas. Nesse sentido, ela criou o Nasdaq Crypto Index. Ele acaba sendo um índice que ele tem algumas premissas, eu vou mostrar aqui para vocês, mas é algo muito importante de já frisar que essa é uma gestora de recursos brasileira que tem ali milhões de reais sobre gestão e ela conseguiu aí ter esse feito de se juntar com a Nasdaq, que é a principal bolsa de tecnologia americana, para conseguir criar esse índice. Então, o Nasdaq Crypto Index, ele vai levar em conta e fazer um filtro nas mais de 2.500 criptomoedas que hoje são disponíveis. Vai olhar ali nas mais de 80 bolsas disponíveis e tem alguns critérios. O primeiro critério é negocia em bolsa com credibilidade. Esse é um ponto bem importante, porque se há uma boa criptomoeda com Bitcoin, o Ethereum, o Bitcoin Cash, vai acabar, de certa forma, sendo negociada em várias bolsas. Tem a questão da custódia também. Então, onde você faz a armazenagem desse criptoativo? É num padrão internacional? Isso é levado em conta. Tem alta liquidez? Ou seja, é bastante negociado? Outro ponto, possui preço flutuante? Ou seja, acaba sendo relacionado com a própria questão da liquidez? E nesse sentido, vai ser elegível para o NCI, que é o Nasdaq Crypto Index. Nesse sentido, eles ponderaram ali todas as criptomoedas e também tem um crivo de que a criptomoeda tem que representar no mínimo 0,5% de todo o mercado cripto para estar ali dentro. E nesse sentido, conseguiram ali ter seis criptomoedas. Bitcoin com mais de 80%, o Ethereum com pouco mais de 16%, tem o Litecoin com 1,19%, tem o Chilink com 0,94%, tem o Bitcoin Cash com 0,64% e tem aí o Estelar com 0,50%. Ou seja, temos seis criptomoedas que vão começar dentro desse índice, que ele é rebalanceado de tempos em tempos e uma informação bem relevante, tá galera? Olha a performance desse índice aqui ao longo desse período que eles fizeram o backtest, até mesmo comparado ao Bitcoin. Então, o índice, ele conseguiu ter uma performance superior ao Bitcoin exatamente pela diversificação, porque o Bitcoin, ele é muito interessante, é a criptomoeda que eu mais invisto, só que também ele tem um pouco do seu crescimento limitado. Outras altcoins, outros projetos, eles podem crescer muito mais e nesse sentido, ter essa diversificação vai ser benéfico para você, investidor, do que investir em um só ativo. E bom, tem aqui cinco principais motivos que eu elenquei, então, para você pensar em investir nesse ETF, porque eu, como investidor, galera, prefiro ainda ter as minhas criptomoedas, como quem me acompanha no Instagram sabe que todo domingo eu aporto ali em Bitcoin e Ethereum para ter aportes regulares e para fazer isso crescer, só que tem alguns aspectos bem importantes que favorecem quem quer investir e quem quer se expor ao mercado de criptomoedas por meio desse ETF. Por quê? Você vai ter uma simplicidade, ou seja, você não precisa saber o que comprar, o que vender, você vai ter sempre ali o que é maior no mercado e vai representar no mínimo 0,5%. Então, isso é muito importante. Outro ponto, é algo que é regulado, então você tem aqui tanto a CVM no Brasil se atentando a tudo isso, até mesmo para listar ela em bolsa, como também a própria SEC no mercado americano para permitir ter esse índice lá no Nasdaq, tem a questão da segurança, galera, porque nem todos são como eu e conseguem ter aqui a sua hard wallet para conseguir armazenar com segurança suas criptomoedas. Então, muito do risco que nós temos nas criptomoedas diz respeito à armazenagem, tá? Você tem que escolher uma boa corretora, mas tem que também olhar para a questão de segurança, porque você não tem uma nota de corretagem, por exemplo, para quando você compra uma criptomoeda e saber que ela é você com o CPF tal é detentor desse ativo, como na bolsa brasileira. Não, não tem isso, nem lá na bolsa americana, entendeu? Então, quando você olha para a criptomoeda, não tem, de certa forma, essa garantia da custódia pela nota de corretagem. Então, você tem que fazer um bom armazenamento e, nesse sentido, tem uma segurança, porque esse ETF, ele vai acabar reunindo os recursos e vai custodiar isso, tanto na Coinbase, na BitGo e na Fidelity, que tem padrões internacionais de armazenamento, inclusive alguns bankers que eram usados em período de guerra, são usados hoje para armazenagem de criptoativos. Então, esse é um ponto muito importante. Outra questão, liquidez. Então, em dois dias úteis, quando você pede o resgate, está na sua conta. Então, isso traz também uma baita facilidade. E tem a questão da diversificação. Por meio de um só ativo, você vai conseguir investir em seis criptomoedas inicialmente, mas é algo que pode expandir à medida que as criptomoedas têm uma maior adoção. E aí, nós temos aqui esse resumo de informações. Então, o código vai ser hash11 para você que quiser comprar. A cota inicial vai ser de R$50,00. Então, vai ser bem acessível. De 1 em 1, você consegue ir comprando. Taxa de administração é de 1,3%. Tem pessoas que não gostam dessa taxa. Mas, assim, como você está deixando a gestão para outra pessoa, para ela saber ali, por meio desse índice, em quais criptomoedas investir, principalmente como guardar isso com segurança, tem que colocar isso na balança. Pode ser que alguns considerem isso caro, mas e a questão da segurança? Quanto você pagaria para armazenar com qualidade tudo isso? Então, tem que ser levado em conta. E o início da negociação se dá no dia 22 de abril. Então, realmente, é algo interessante. De novo, eu, como investidor, assíduo de criptomoedas, até minha hard wallet, prefiro comprar diretamente as minhas criptos. Mas, talvez, você quer começar a investir nisso, você quer começar a se expor, mas não sabe o que comprar ou como armazenar, pode ser uma alternativa. Então, tem algumas corretoras que estão participando do processo de coordenação que você pode participar aí, fazer a sua reserva própria. Genial Investimentos, que é a corretora que eu uso para os meus aportes, que eu faço de forma pública. Participa disso tudo. Mas, também, a partir do dia 22, você consegue, pelo próprio Home Broker, de qualquer corretora, pesquisar pelo Hash11, e você vai conseguir ter acesso a ele. Tá bom? E quero saber de vocês, quem gostou dessa ideia desse ETF e pensa em entrar? Coloque nos comentários. E, também, por que não vai entrar? Coloca também, porque é importante entender. E, claro, se curtiu esse conteúdo, deixa aqui o seu like para que ele possa alcançar mais pessoas. E, também, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Vamos Pro Bolsa. Beleza? É isso. E tamo junto.